O dia 9 de Av é um dia marcante no calendário judaico. É o dia em que lembramos a destruição dos dois templos sagrados de Jerusalém, além de outras calamidades que aconteceram com o povo judeu, ao longo de toda a nossa história. Bezrat Hashem, o dia 9 de Av, vai se tornar em breve um dia de festa, com a reconstrução do Beit HaMikdash, com a vinda de Mashiach. E se Deus quiser estaremos aqui gravando em tom de alegria, com sorriso no rosto. Mas o sentimento que temos agora é um sentimento de que esperamos que a gente possa ter essa reconstrução o mais breve em nossos dias. A tristeza, o sentimento de falta, o sentimento de que não há mais o Beit HaMikdash, é um sentimento que a gente precisa resgatar. Primeiro precisamos entender o que era o Beit HaMikdash, o que isso aqui impactava na vida de cada judeu antigamente, quando eles podiam deslumbrar com as muralhas, com os Korbanot, com os Koranim, os Leviim, todo aquele esplendor de Jerusalém, todo aquele ar de iluminação, de energia positiva. O que nos faz falta hoje em dia de tudo isso? Como a gente pode sentir falta do Beit HaMikdash se a gente não sabe o que era o Beit HaMikdash? Eu vou contar uma pequena história que o Talmud relata para a gente, para nós entendermos o impacto que o Beit HaMikdash fazia na vida das pessoas. Agmará conta sobre Tito Zaraxá, o imperador que entrou em Jerusalém, e na porta do Beit HaMikdash, ele chama um yudi chamado Yosef Meshita. Yosef Meshita, um yudi que estava ali, vendo o seu templo sendo invadido, destruído, o imperador chega para ele e fala, olha, você pode entrar lá dentro e pegar o que você quiser. O que você quiser é seu. Yosef Meshita, sem relutar, entra no Beit HaMikdash e tira nada menos do que amenorá. Amenorá é um candelabro, uma peça de ouro maciço. Quando o imperador vê essa peça de ouro, ele chega, querido, tudo menos amenorá. Amenorá fica com a gente. Você pode agora, de novo, entrar no Beit HaMikdash e escolher o que você quiser. E Yosef Meshita se recusa e fala, de jeito nenhum, ali eu não volto. Não, mas eu estou te falando, você vai, entra no Beit HaMikdash e escolhe o que você quiser. Pode voltar, pode escolher o que você quiser. Só amenorá que vai ficar conosco. Yosef Meshita fala, não, não vou. Não, mas eu estou te ordenando. Não vou. E se você não for, acabou. Você vai perder a sua vida e vai sofrer. Não vai ser uma morte comum. Yosef Meshita teve uma morte sofrida, fala o Talmud, e se recusou a entrar no Beit HaMikdash pela segunda vez. O que mudou? O que aconteceu? Há poucos minutos atrás, ele estava lá, sem relutar, entrou no Beit HaMikdash e pegou amenorá. Qual o problema? Por que ele deu a vida por isso? Hazal falam para a gente, nossos sábios explicam, que só de entrar no Beit HaMikdash, só de ver os Koranim, os Leviim, a pessoa já fazia a chuva. Ela já se arrependia de seus atos, já saía com outro, um outro espírito, com outra visão do mundo, tudo se esclarecia. O mundo da verdade se abria frente aos seus olhos. e esse era o impacto do Beit HaMikdash. Era uma luz que tinha ali um farol, um guia para cada Yudi, em cada geração, enquanto estava de pé. Um Yudi que estivesse com seus problemas, com suas dificuldades, talvez com suas quedas, ia ao templo, ia ao Beit HaMikdash, lá ele renovava as suas forças, lá ele retomava de novo a sua vida, lá ele fazia boas decisões, lá ele pedia perdão pelos seus erros, lá ele retomava, trazia uma energia nova. O Beit HaMikdash era o coração do povo judeu, era o que nos dava vida, era o que nos dava energia para continuar a nossa jornada. É verdade, Letzareno, após a destruição do Beit HaMikdash, nessa diáspora longa, nós temos os Batei Kinesiot, o Batei Midrashot, as sinagogas, as casas de estudos, e logicamente, cada yudi por si só é um pequeno templo sagrado, mas nada se compara ao Beit HaMikdash. Bezrat HaShem, que a gente possa, através das nossas tefilotas, das nossas rezas, das nossas mudanças de atitude, e principalmente, com a nossa união, está escrito que um templo que não é reconstruído naquela geração é sinal de que o erro ainda continua. aquilo que causou a destruição ainda está de pé. E qual foi o grande erro que causou a destruição do segundo Beit HaMikdash? Sinat Hinnam, ódio gratuito entre as pessoas. O ódio entre as pessoas, as guerras, as inimizades, brigas, picuinhas entre as pessoas, familiares, enquanto a gente não consertar o ódio que tem dentro do nosso coração, a raiva, a discriminação que a gente tem com o próximo, realmente fica difícil. Então, o Mezrat Hashem, que a gente possa trabalhar dentro do nosso coração, ter mais a Havat Hinnam, amar mais as pessoas, receber melhor as pessoas, que a gente possa, dessa forma, trazer a Shekinah completa aqui em breve. Amém.